Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Top 5. Cafeteira Expresso Primalate II, Oster. Para quem ama café, ter um utensílio desses na cozinha deixa a rotina muito mais fácil e saborosa. Por conta disso, a Oster Primalate II é uma excelente e versátil opção, permitindo pó, sachê ou cápsulas. Além disso, é possível fazer também caputino nesta cafeteira, já que ela vem com um reservatório de leite com 600 ml, preparando até 10 caputinos. Com design moderno, a Oster Primalate II tem uma bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão, e tem 4 formas de preparação. Expresso, Latte, Lett Machiato e Caputino. Sua voltagem é de 110 volts. Compre a sua cafeteira Expresso da Oster Online no site da Amazon. Top 9. Cafeteira Expresso Primalate II, vermelho, 127 volts, Oster. Entrega grátis. A Cafeteira Expresso Oster é compacta e possui bomba italiana que oferece o preparo simples de cafés gourmet. Com recipiente de água removível e capacidade para até 1,2 litros, a Cafeteira Expresso Oster mantém a temperatura da água e as propriedades do grão. Prepara até 2 cafés de uma só vez. Vaporizador para preparar caputinos e Lattes, para uma bebida cremosa e com espuma. Com 15 bares de pressão, prepara Expresso cheios de sabor e excelente qualidade de maneira muito fácil, apenas apertando um botão. Top 8. Cafeteira Expresso Primalate II, vermelho, Oster, R$ 1.019,99. Entrega grátis. Melhor oportunidade para comprar uma Cafeteira Expresso Primalate II, na cor vermelha. Há uma condição mais que especial. Essa é a hora certa. Para quem ama café, ter uma cafeteira Expresso deixa a rotina muito mais fácil e saborosa. Por isso, essa Oster Primalate II é uma excelente opção, pois é versátil e permite pó, sachê ou cápsulas. É possível também fazer caputino na Oster Primalate II. Ela tem um reservatório de leite com 600 mililitros que permite preparar até 10 xícaras. Com design moderno, a Oster Primalate II tem uma bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão. Top 7. Top 4. Ile Café, máquina de café Francis Francis X 7.1 com cápsulas hiper-expresso. Desfrute de um expresso e caputino italianos inigualáveis com o hiper-expresso, o sistema de cápsulas que lhe permite preparar café expresso em casa com o toque de um botão. A bela e projetada máquina Francis Francis X 7.1 hiper-expresso possui tecnologia avançada, incluindo termobloque e vaporizador panarelo, que espumam leite para um latte ou caputino cremoso. A X 7.1 faz uma presença de estilo impressionante em qualquer cozinha, ao contrário dos sistemas convencionais de um estágio. O sistema de cápsulas hiper-expresso usa um processo inovador e patenteado de duas etapas para criar expresso intensamente aromático, encorpado, com crema rica e duradoura. E porque a extração ocorre inteiramente dentro da cápsula, o café e a máquina nunca entram em contato fazendo com que a limpeza seja rápida e fácil. Escolha entre sete diferentes variedades de cápsulas. Recomendado por Giorgio Milos, master barista da Ilha. Eu gosto da máquina porque faz um expresso rápido e fácil em casa. Para aqueles que querem café expresso excepcional sem o trabalho envolvido na preparação tradicional. Usando a X 7.1 com cápsula é tão fácil, não há confusão. A máquina está pronta em minutos e o café é sempre excelente e consistente. Top 6 Top 1 Máquina de café expresso automática Econ DeLonghi Máquina de café compacta com painel de controle com ícones e possibilidade de personalizar seu café como preferir. Com o bico de espuma de leite, você pode preparar deliciosas criações de café, como caputino, latte machiato ou café latte. Pode ser operado totalmente pelo painel frontal. Tanque de água facilmente removível 1,8 litros. Moedor cônico silencioso integrado. Grau de moagem ajustável individualmente e de 3 estágios. Ajuste individual da quantidade de água. Configure seu café preferido e função 2 xícaras. Top 5 Top 7 Máquina de café mundial. Expresso Coffee Cream Premium, 800 watts. Esta máquina de café expresso tem suporte com duas saídas. Cachimbo faça até dois cafés ao mesmo tempo, 120 mililitros. Abasteça com pó de café moído ou sachê. E use a válvula e bico de vapor para aquecimento e preparo de espuma do leite. Ou seja, o seu leite ficará muito cremoso e com uma espuma espessa. Consumidores dizem, ela é fácil de usar. Com 15 bar de pressão, o controle de saída de vapor ajuda você a preparar um café ou caputino cremoso, consistente e saboroso. Respeite o tempo do vapor. A bandeja pode ser retirada, facilitando a limpeza prática e a remoção dos resíduos. Já o reservatório permite ver o nível de água, além de ter capacidade para 2 litros. Tem acabamento em aço inox, inoxidável, que aumenta sua durabilidade e traz visual elegante. Junto com esta cafeteira expresso, você recebe um colher medidora com socador de café, um filtro para pó de café e um cachimbo de cafeteira. Top 4 Top 9 Nescafé Dolce Gusto Mínime Arno Nescafé Automática A Nescafé Dolce Gusto Mínime da Arno é uma máquina multi-bebidas que prepara mais de 20 tipos de bebidas em cápsulas. Prepare um cremoso café expresso, um chococino quentinho ou até um chá gelado na sua casa. Com um cursor de seleção, ela ajuda você a preparar sua bebida na medida certa. Basta selecionar o nível de água indicado na cápsula, a temperatura da bebida, e ela para automaticamente quando sua bebida estiver pronta. Possui reservatório de água com capacidade para 800 mililitros. Assim como todas as máquinas Nescafé Dolce Gusto da Arno, possui 15 bar de pressão que garante a melhor qualidade, aroma e cremosidade para todas as bebidas. Permitindo resultado semelhante ao obtido pelos baristas profissionais. A Mínime prepara desde um verdadeiro expresso, caputino, e várias outras bebidas em questão de segundos. A única do mercado que possui a tecnologia de fazer bebidas quentes e frias na mesma máquina. Com design premiado internacionalmente. Top 3. Nespresso Essenza Mini Cafeteira 220V. Máquina de café expresso compacta para casa. Máquina de cápsula. Entrega grátis. Compacta e fácil de usar. A máquina Essenza Mini Ultra Leve e Ultra Compacta combina um design compacto e elegante com a simplicidade de uso para fazer um expresso perfeito. A máquina é fácil de colocar e mover em qualquer cozinha ou casa. Interface prática. Duas seleções de café programáveis com paragem automática de fluxo para preparações expresso e lungo. Alta tecnologia. Bomba de alta pressão de 19 bar e sistema de aquecimento rápido, em apenas alguns segundos. Fácil inserção. Perfuração automática e preparação de cápsulas de café. Economia de energia. Modo poupança de energia após 2 minutos e modo off automático após 9 minutos de inatividade. Top 2. Nespresso Essenza Mini Cafeteira. Máquina de café expresso compacta para casa. Máquina de cápsula. Cápsula elétrica automática. Vermelha. R$ 419,99. Entrega grátis. Máquina de café Nespresso original. Desfrute da xícara perfeita do seu café favorito, a qualquer hora. Com o toque de um botão. Design moderno e compacto. Linhas suaves com um elegante acabamento em vermelho e preto que fica bem em qualquer cozinha. Café estilo barista em sua própria casa. Para deliciosos expressos e lungos em um instante. Compatível com cápsulas Nespresso. Disponíveis em uma variedade de sabores. Top 1. Nespresso Essenza Mini Vermelha. Cafeteira. R$ 454,14. Entrega grátis. Para grandes momentos com café ou concentrar a expertize em café em um projeto totalmente novo. A Nespresso lança sua máquina mais compacta. A nova Essenza Mini combina facilidade de uso. Beleza minimalista e qualidade incomparável para criar o café perfeito xícara após xícara. Com um design moderno. Linhas suaves e uma diversidade de cores. A Essenza Mini combina perfeitamente com seu ambiente e estilo. Com a ultracompacta Essenza Mini, você tem acesso completo ao mundo dos cafés Nespresso. Escolha sua Essenza Mini em dois formatos diferentes e inicie sua jornada em um universo completo de aromas e sabores com os cafés Nespresso. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal. Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon. Irá encontrar o melhor preço da internet.